E vem notícia aí. Governo Lula pede que o IPF investigue médicos por fake news sobre falta de remédio no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta enviou na quinta novos nomes para serem investigados. Conteúdo envolvia acusações contra a Anvisa. Rodrigo Constantino. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Gente, eu fiquei que está recebido com esse vídeo. Cara, todo mundo que falar contra esse pessoal aí vai ser investigado. Eles vão colocar a PF para investigar, para amedrontar as pessoas que estão falando a verdade. Agora, quem ele está investigando agora é que é um absurdo. É inacreditável o que eles mandaram investigar agora. Gente, é o cúmulo. Tudo com medo de cair a sua popularidade. Porque ele não está fazendo. As pessoas falam que ele não está fazendo e ele fica com raiva porque... Gente, não é fake. É verdade, gente. Cara do céu, meu Deus. Assistam esse vídeo até o final e comentem aí o que vocês acharam. Já no começo vocês já vão querer. Dino, já passo para você a primeira pauta. Anselmo, isso que está acontecendo no Brasil é uma loucura. É uma loucura. Todo mundo tem que se unir para repudiar e lutar contra isso. O que estão tentando fazer nesse desgoverno incompetente, corrupto, é criminalizar a crítica. Criminalizar a crítica. Isso é coisa de Coreia do Norte. Veja, agora médicos reclamam da falta de remédio. A polícia federal, uma espécie de gestapo tupiniquim, assim transformada pela turma lulista, entra em campo para o quê? Para tentar intimidar, meter esses médicos em inquéritos, investigações, para todo mundo se calar. É proibido criticar o governo. No meio de uma calamidade pública que nós estamos vendo, vendo a inoperância do Estado. Então, é um negócio impressionante. O Ronald Reagan, se fosse brasileiro e vivesse hoje, ele já estaria preso, né? Porque ele tem várias frases do tipo, as palavras mais perigosas da língua inglesa são eu sou do governo e vim te ajudar. O governo, via de regra, é parte do problema, não da solução. E por aí vai. Então, agora nós estamos vendo que, desde as Forças Armadas até o governo federal, tem várias falhas de governo nas ações de ajuda humanitária, de resgate e de proteção e segurança aos cidadãos gaúchos. E quem quer que reclame disso, que grave vídeo, que pressione o governo por alguma ação mais energética e eficaz, é incluído numa investigação da Polícia Federal? É tentativa de intimidação, de censura? Veja, eu volto a repetir, são coisas que nem o George Orwell imaginara. Isso tem que entrar para o rol de ditaduras totalitárias comunistas, como Coreia do Norte, Venezuela, China, talvez você consiga criticar um pouquinho lá os governos comunistas. O Brasil está querendo pular etapas. E olha, o pior de tudo, Anselmo, é constatar que tem feito isso com a cumplicidade da velha imprensa. O que não faltam são militantes petistas disfarçados de jornalistas nas redações dos jornais aplaudindo essa censura, tratando como criminoso, aquele que espalha supostamente fake news, o que não é crime tipificado pelo Código Penal no Brasil, em lugar algum. Ninguém diz qual é o crime, tanto que eles falam, esse é um bom momento para passar o PL da censura, que eles chamam de outro nome. Eles reconhecem que não há previsão legal de crime contra mentira na rede social. Mas sequer é mentira. E tudo agora virou ataque à democracia, ataque às instituições. O modus operandi foi testado lá na pandemia, deu certo para eles, eles conseguiram calar especialistas. Hoje não, né? Hoje eles falam. Então está tudo louco. O mundo está num clima meio autoritário, mas o Brasil é um bom aluno. O Brasil está virando totalitário sem passar pelo estágio de autoritarismo. A gente vai direto para o ápice da distopia de George Orwell. É surreal, surreal que os policiais federais outrora, tão admirados e respeitados pela população brasileira, estejam se prestando a esse papel. Não vai ter perdão, impunidade por dizer, eu estava apenas seguindo ordem. A gente já ouviu isso antes, né? É isso aí. Obrigado, Rodrigo Constantino. Lembrando a todos que estão nos assistindo, daqui a pouquinho com a gente, Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança. Participando com a agenda do Braddock Show, eu quero convidar agora para o comentário o senador Márcio Bittar. Passo ao senhor. Bom, a escalada do autoritarismo parece que não tem limite. Agora, eu quero lembrar que isso não é novidade. Quando se junta esquerda e a palavra democracia, livre imprensa, direito de opinião, direito de propriedade, são absolutamente contraditórios, é uma incongruência. Onde a esquerda chega ao poder, a propriedade privada está ameaçada, a liberdade individual está ameaçada, a liberdade de opinião está ameaçada, e é o que está acontecendo no Brasil. Eles inventam a sua própria narrativa e, o pior, estão transformando a Polícia Federal, instituição do Estado brasileiro, pelo menos parte dela, numa polícia de Estado, uma polícia de partido, de governo e não de Estado. Nesse caso específico, eu que represento um Estado da Amazônia e me preocupo com esse debate da questão ambiental, o que deveria o governo prestar contas é que, por exemplo, a ministra Marina Silva, há décadas, comanda a política ambiental no Brasil. Já no governo do Fernando Henrique Cardoso, nos oito anos, ela tinha uma influência monumental no Ministério do Meio Ambiente. Depois, ela própria foi ministra, inclusive ajudando a criar fundos milionários, milionários como o Fundo da Amazônia, que arrecada dinheiro da Noruega, para interferir na soberania nacional. Teve um período afastado, praticamente, do governo do presidente Bolsonaro e agora volta como ministra. Ora, o que acontece agora no Rio Grande do Sul, que é uma tristeza monumental, mas era algo que estava previsto pelos estudos que nós temos hoje à mão. Então, era possível o Brasil ter se preparado melhor para enfrentar essa catástrofe que está assolando o Rio Grande do Sul. Então, qual deveria ser a indagação? Qual deva ser? O que é que a ministra e as pessoas poderosíssimas, como o Macron da vida, que interfere aqui dentro, o que é que essas pessoas, artistas, figuras internacionais muito poderosas, o que é que fizeram nas últimas décadas para minimizar o efeito de uma catástrofe como essa? Vamos pegar o meu estado, o estado que eu represento, que é o estado natal da ministra Marina Silva. Há três anos seguidos, nós sofremos inundação. Os igarapés estão assoreados. E ela sabe disso. O que é que ela fez para o Brasil, para a terra natal dela? Que igarapé ela ajudou a desassorear? Que programa o Brasil tem de desassoreamento de igarapés? Eu acho que nenhum. Qual é o programa que o Brasil vem executando nos últimos anos, repito, sobre a influência, mais do que nunca, da atual ministra Marina Silva? Que programa o Brasil vem executando para dar a capacidade técnica mais atual para prever essa catástrofe? Que programa o Brasil tem para retirar milhares de moradias em área de risco em dezenas ou milhares de municípios do Brasil? Parece que nada. Então, ao invés de reconhecer a deficiência do estado brasileiro, que poderia, com os mecanismos que já existem hoje, poderia sim ter evitado mais de 100 mortes, se tivesse usado esses mecanismos que hoje tem no Japão, não é proibido essa tecnologia, o Brasil teria evitado os danos tão grandes como está acontecendo agora. Mas aí eles esquecem isso e culpam o Bolsonaro. Ela mesmo teve a audácia de dizer que praticamente os últimos anos, os quatro anos do presidente Bolsonaro, foram responsáveis pelo que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Então, eles praticam esse diversionismo de acusar os outros daquilo que eles mesmos é que são. Já dizia o Lênin, ensinando essa lição. Agora, eu acho que o Congresso Nacional está melhor do que esteve, sei lá, dois anos atrás. Acho que as relações entre o Congresso Nacional, a opinião pública, o fato de que esse governo exagerou, exagerou demais, mas passou dos limites com a questão de Israel e agora com a questão do empresário Elon Musk, eu acho que definitivamente o que está acontecendo no Brasil da tentada à democracia ultrapassou os limites nacionais. E isso, a meu ver, é bom para aqueles que continuam aqui lutando para enfrentar esse autoritarismo. Obrigado, senador Márcio Bittar. Eu convido a Fabiana Barroso. Passo para você o comentário, Fabi. Então, vamos lá. Vou aproveitar, então, abordar outros pontos que têm a ver com essa notícia, que o Paulo Pimenta, o ministro, é verídico. Ele entrou com uma representação na Polícia Federal e outra representação na Advocacia Geral da União, onde nós temos lá aquele cidadão chamado Messias, que, na verdade, é conhecidamente o Messias, o moleque da Dilma, que agora é a AGU, e ele fez, então, uma representação. Por quê? Porque disse que a Anvisa negou enfaticamente que estava havendo situações em que médicos estavam levando, transportando medicamentos para o Sul, e a Anvisa estava barrando. Aí você, como cidadão, você tem duas alternativas. Ou você acredita nos inúmeros médicos que mostraram o trabalho, mostraram que estão lá na frente de trabalho, mostraram que estão pegando até recursos pessoais para salvar a gente lá no Rio Grande do Sul, que é uma mão de obra especializada, ou você acredita na Anvisa. Aí fica a seu critério. Eu acho que aqui não tem mais menininho. E essa tragédia no Sul está servindo para separar menininhos de gente adulta. Então, eu sei aqui, dá para citar um dos médicos, que inclusive eu acompanho muito antes disso, que é o doutor Sorrentino, para quem não acompanha, acho que o Brasil inteiro conhece, é um médico de ponta que trabalha com um tipo de medicina, aliás, maravilhosa, e que estava bem bravo. Eu duvido que ele ia perder o tempo dele. Não tem nada a ver com nada. Ele só queria realmente fazer o bem. Ele queria fazer com que chegasse ali. Vários médicos estão preocupados com as doenças típicas, inclusive de enchentes, né? Leptospirose e outras. Então, ao invés do senhor Paulo Pimenta, ministro da comunicação, ir lá averiguar, pode até fazer uma nota, depois, como fez a NTT, que acabou fazendo uma portaria para poder dar ênfase, que realmente não precisavam parar os caminhões de donativos, isso serve para regular quando o Estado está ineficiente. E isso é uma tragédia. Então, muito provavelmente, diria, né? Se você tem um pouquinho de coerência, um pouquinho de decência, que pode ser que realmente estava acontecendo, não é mesmo, gente? Então, assim, eu fico envergonhada, mas eu fico enojada de tantas prioridades no Brasil, de agora, atual, mas especialmente lá no Rio Grande do Sul, e você tem o Ministério da Verdade em andamento, junto com aquele CED, junto com aquelas coisas muito esquisitas que estão sendo colocadas em prática pelo governo federal ou pelo judiciário. Palmas para esses nobres tiranos que não perdem uma oportunidade de fazer isso com os cidadãos. Mas o duro aqui na ponta, quem está precisando, está vendo, né? Porque quem não morreu não está cego. Quem não morreu está recebendo essa ajuda e está sabendo de onde vem. Então, é assim, é aquela coisa, compromisso real com a população, quem está movimentando isso e doa a quem doer são pessoas, a sua grande maioria, anônimos. E esses anônimos vão ser defendidos por nós, brasileiros decentes, que temos a capacidade de reconhecer que o Estado falha. E quando o Estado falha, é muito bonito que um cidadão ocupe isso para poder fazer bem ao próximo, tá? Porque se fosse ver bem, nós até poderíamos falar assim, não é, não votamos nesse governo, não vamos ajudar indiretamente esse governo. Mas como aqui não tem nada a ver com mesquinharia, e aqui não tem nada a ver com esse pensamento pequeno, desumano, que trabalha boa parte da esquerda e esses ditadores aí, que é o Rui Pimenta e o AGU, a gente faz diferente. A gente mostra que eles estão sendo insignificantes e mostra a tirania deles. Agora sim, isso não vai passar batido. Então, se precisar de defesa, estamos aí, o negócio está difícil, mas o brasileiro de bem está mostrando seu brilho em meio a tantas dificuldades. Então, algo para ser exaltado, que existe esperança entre nós, porque o brasileiro de qualidade está aí e está mostrando que a gente pode fazer diferença. É isso aí, Fabiana. Eu, 20 horas e 17 minutos, obrigado, Fabi. Eu quero convidar... Bom, pessoal, é isso aí. Está rolando o vídeo aí, né? Daquela mulher lá, jornalista da Globo, alguma loirinha, eu esqueço o nome dela, militante. roxa. Não é jornalista ela. Ela é militante. É uma que fala, o povo gosta de comer picanha, o povo gosta de viajar de avião, o povo gosta de comprar, né? Depois... O print é eterno, né? Ela falando lá que o trem estava caindo, que as ações estavam caindo, acho que tinha caído o quê? 0,00 alguma coisinha durante um dia. Aí ele já... Caiu tudo. Ladeira abaixo. O governo do amor fez as coisas baixar. Aí hoje você vai ver... O povo não consegue... O povo... O povão não consegue viajar de avião. O povão... Eles tanto falavam que o povo queria viajar de avião, que o povo ia voltar a viajar de avião, que o povo ia voltar a comer bem, que o povo ia voltar a comer picanha, com cervejinha. Nada. Niente disso chegou. Niente. Não chegou. Niente. E o povo não come picanha até hoje, não viaja de avião. E está ela militando de novo aí. Eu vou trazer mais tarde, se eu ver que ninguém postou, eu vou trazer essa parte do vídeo para vocês. Cara, é bizarro. É nojento. É tentando de todas as formas falar que o povo que está na linha de frente está mentindo, cara. Eles estão tentando falar que o povo que está na linha de frente está fazendo fake news e eles fazendo fake news à luz do dia, né? Fazendo ali abertamente para todo mundo ver, cara. Como que pode ser tão canalha? Como que pode ser tão sem caráter assim, velho? É nojento o que esse povo faz, cara. Eu não sei como esse pessoal ainda continua a ficar no ar, né? Não sei como eles conseguem ainda ficar no ar. Olha, conseguiram, na verdade, eles conseguiram. Eles emburreceram as pessoas. Eles têm a certeza de que eles conseguiram emburrecer as pessoas. Eles não têm dúvida porque eles falam as coisas, eles falam, gente, será que a pessoa vai acreditar nisso aqui? Acho que nos bastidores eles falam. Não, mas isso aqui o povo não vai acreditar não, moço. Será que o povo vai acreditar nesse negócio aqui? Você está doido, não tem como. Não tem como o povo acreditar nisso. Não, pode falar, pode falar. Não, isso aqui vai dar merda, vai dar ruim. Pode falar, moço, pode falar que o povo acredita. Igual aquele jornalista lendo lá as matérias, né? Vem lá. É, governo Lula deixou um rombo de duzentos e tantos mil, bilhões de... Peraí, peraí, vamos chamar um intervalo, essa notícia é falsa. Gente do céu, aonde chegou aonde chegou aonde chegou o nível de emburrecimento da população? Como que pode as pessoas acreditarem tanto assim em influenciadores, velho? Se questione, gente, as coisas. Questione, veja se tem lógica, veja se tem lógica, veja se tem algum lugar escrito, alguma coisa que comprove aquilo ali. Pelo amor de Deus, não é possível que a população tenha que depender de alguém para falar para ela o que é verdade e o que não é verdade, gente. meu Deus, é triste. Pessoal, vou ficando por aqui, não saia sem deixar aquele like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa força para a gente. Bom final de semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.